Eu sou Yuri Matos e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre a minha experiência com essa maquininha aqui da Filco Maquininha 7 em 1 Multigroom da Filco, aparadora de pêlos Eu resolvi comprar essa maquininha porque eu tô pensando em cultivar uma barba Tá, vou mostrar pra vocês Eu não tô usando nenhum produto ainda Tô só deixando crescer e como eu tenho muitas falhas Acaba ficando bem bizarro quando ficam alguns pêlos grandes, outros pequenos Então eu comprei a maquininha justamente pra ir aparando os pêlos E saber se vale a pena invertir ou não em um desses produtos que influenciam no crescimento da barba E o pessoal que assistiu até o final vai ter uma dica bônus Nem sei se é dica na verdade, mas é uma curiosidade que eu não vi em nenhum outro vídeo referente a essa máquina E também tem mais uma surpresinha Então assista até o final, beleza? E hoje eu vou contar pra vocês a minha pequena experiência com essa máquina Não significa que ela queimou Tô dizendo pequena porque tem pouco mais de um mês que eu adquiri esse produto E pelas resenhas que eu vi na internet Eu vi algumas resenhas que não foram tão legais assim Sobre a máquina, em relação à vida útil do produto E eu vi pessoas também, poucas pessoas satisfeitas Tô aqui pra contar sobre o que eu, como consumidor, Yuri Matos, consumidor Tô achando dessa maquininha, desse produto da Phil Lembrando que esse vídeo não é patrocinado Mas pode ser Essa daqui é a maquininha, tá? Vou mostrar pra vocês a base do produto Eu acho muito bonito Ok Nessa base vem esse pente Vem o pentezinho Vem ou uma escovinha Eu chamo de escovinha, né? Pra limpar a máquina E vem esse óleo De manutenção Aí vocês tão olhando aqui Eu acabei de falar que eu tive um mês Que eu tô tendo um mês de uso Com esse óleo E vocês devem pensar Caramba, Yuri deve tá bebendo esse óleo Mas não, não tô Ele é pra ser usado duas gotinhas E desse frasco Desse frasco Tá? Foca Desse frasco Eu só usei duas gotinhas Na máquina Uma única vez Eu achei até muito Enfim Não vem cheio E também vem o carregador Tá? Que tá aqui Ok Eu vou contar pra vocês Como que tem sido A utilização desse produto aqui Dessa maquininha É É só a minha opinião como consumidor Só vou adiantando que a maquininha Ela é recarregável Tá? Não funciona a pilha Tem que recarregar E a base Que eu vou mostrar pra vocês É onde você pode carregar a máquina Sobre essa maquininha Ela tem um carregamento de 8 horas Tá? E ela dura 45 minutos Ok? O que eu não acho muito tempo Achei muito pouco tempo Eu vou começar esse vídeo Pelo Pela função que eu mais utilizo E o mais interessante do produto É que ele vem com um nomezinho aqui De Das funções Eu não sei focar isso Acho que tem que clicar Enfim Tá aqui Aparador de costeletas Pra remover o pente É só você girar Fazer isso aqui Aqui ó Ok? Aparador de costeletas Ele tem esse dente aqui Que dá pra você regular Aqui atrás Ok? E ele sai Olha Ele sai É legal que ele funciona Assim Ligada Desligada E a máquina É muito leve Ela tem uma textura Semelhante a uma borracha Eu acho até que é uma borracha Isso daqui Uma borrachinha Não tem risco de choque Mas não utilize isso Embaixo do chuveiro Não utilize Dentro de uma banheira E nem nada do tipo Tá? Normalmente Eu uso Essa função aqui Esse dentinho Pra Aparar todos os pelos corporais Eu só regulo aqui O dente Tá? E Bora ver agora Vou testar aqui pra vocês E eu vou sujar o quarto todo Fazendo isso Então Compartilha pra caramba Esse vídeo É isso A minha barba É meio Meu rosto tá oleoso pra caramba Eu tô meio suado Então tá um pouquinho difícil de sair Um pouquinho ruim E eu não vou diminuir mais esse pente Senão vai ficar muito baixo Então é basicamente assim Que ela funciona Tá? Beleza? É isso Eu costumo usar sempre essa função Com esse dente aqui médio Deveria ter uma trava maior Porque ele Ele passa muito rápido Tá? Esse é o dente Aparador De Costeletas Agora tem Esse outro pente aqui Corte de precisão Tá? Que ele é semelhante A esse Aparador de costeletas Só que ele é maior Né? Eu queria Que tivesse vindo Esse Desse tamanho Com esse adaptador Porque o adaptador Que veio Pra esse corte de precisão Foi esse daqui Que é muito grande Tem até aqui Ajuste De corte De precisão Ele é Muito grande Vou encaixar aqui Pra vocês verem Olha Ele é grande E aí Eu não tenho cabelo pra isso Eu não tenho nem como testar Isso daqui Tá vendo? É legal É leve Eu não sei se Dá pra cortar o cabelo de boa Né? Quem tiver uma barbona Dá pra A barba muito grande Dá pra fazer Tem também Esse outro dente aqui Quem corta o cabelo baixinho Que faz degradê Disfaçado Esse tipo de corte Conhece a shave Que é uma maquininha Que tem esses dentes Que É uma maquininha Super barulhenta Tá? Aqui tá com um nome Renomeado como Corte Rente A pele Vou mostrar pra vocês Como funciona É bem barulhenta Vou mostrar Vou tentar usar ela Só não sei como que faz pra limpar ela Porque ela não tem o Não tem uma abertura Acho que quando sai Acho que quando sai aqui Enfim Corte Rente a pele Vou mostrar pra vocês Como corta Eu só tô tentando Não fazer tanta merda Assim Na minha Nesses pelos Mas Fica bem Rente a pele Outra função Bem interessante Que eu acho Só que pra mim Não é tão útil É o aparador De sobrancelhas Esse daqui Ele tem esse dentinho Essa coisa de foco Não é pra mim Ele é pra você Aparar as sobrancelhas Como o próprio nome já diz Eu particularmente prefiro Limpar minha sobrancelha Usando uma pinça Ok Isso daqui Pra mim Não faz tanta diferença Eu costumo limpar Só essa parte aqui Eu não desenho Sobrancelha Entendeu Só limpo Tá Os pelos que nascem fora Inclusive Aqui tá faltando um pedaço Que eu Que eu arranquei Justamente testando Isso daqui Não Não tinha prática E até hoje Não Tenho Tá Você Tá aqui A lâmina Que vai ficar girando Tem que ficar pra cima Tá Então por isso Nesse sentido Aqui é o pentezinho Vou ligar Ó Eu não sei muito bem Como é que usa isso Mas é isso daqui Mano Tem que Utilizar Meu rosto Tá muito Olhoso Tô Tô suado Então Não tá Não tá pegando muito bem Ó Ver se tá do lado certo É isso É isso É isso É isso Não vou arriscar mais Do que eu já tô Arriscando a integridade Da minha sobrancelha É isso Aparador e sobrancelhas Da maquininha Filco Agora nós vamos Pra última função Que é Aparador de pelos Do nariz E sobrancelha Cara Isso daqui É uma coisa Que eu Confesso Que Não fico muito animado Pra usar isso No meu nariz Tá Sobrancelha Sobrancelha Orelha Eu não tenho pelos Na orelha Mas eu creio Que deve funcionar Assim Tem aquelas canetinhas Já próprias Pra esse tipo De depilação E Bora ver Isso no nariz Eu não curto não Bora Sabia que isso ia acontecer Mas É isso Tá Você enfia no nariz E gira Bora de novo É É isso É isso É isso Mano Aparador de pelos Do nariz E sobrancelha É uma maquininha Muito leve Cara O que eu gosto dela É que ela é leve Olha o tamanho Da minha mão Olha o tamanho Da máquina É pequena E é leve Agora A A curiosidade Que eu queria compartilhar Com vocês Que eu não achei Nenhum outro vídeo É sobre O carregamento Dessa máquina Aqui na caixinha Tá dizendo Recarregável Recarregável Indicador de carregamento De bateria Beleza Ele indica Que a bateria Tá carregando Mas não indica Quando ela termina De carregar E pelo que eu pesquisei Essa máquina Essa máquina Tem uma bateria Muito sensível Sujeita a vício Então tem que ter Bastante cuidado Para o produto Durar bastante tempo E não ter uma bateria Viciada Mas sabe qual é O grande lance Da história A questão Que me deixa Meio decepcionado É que Tem o indicador De carregamento Mas não indica Quando a máquina Tá carregada Ela precisa carregar Por oito horas Tá Quando eu cheguei em casa Eu vou até mostrar Para vocês Quando eu cheguei em casa Até retirar Aqui Os Os dentes dela Quando eu cheguei Em casa Comprei a maquininha E tal Botei para carregar Li o manual Porque vem com o manual Li Deixei por oito horas Carregando Só que A luz Do carregador Continuava vermelha Então eu achei Que a minha máquina Tinha algum defeito Então corri pro Youtube Para pesquisar Será normal Só que também Eu vi que ninguém Falava sobre isso E Eu tenho um amigo Que tem uma máquina Igual Perguntei para ele Se isso era normal Se a luz Ficaria verde Porque normalmente Quando um produto Tá ok Que funciona Carregando A luzinha Fica verde Quando tá carregada E fica vermelha Quando está prestes A descarregar Ou desligado Nesse caso A máquina Passa o tempo todo Eu deixei mais de oito horas Para ver se Alguma luz Iria aparecer Alguma coisa Iria mudar Mas a maquininha Continuou Por mais de oito horas Com a luz vermelha Eu vou mostrar para vocês Essa é a base Você encaixa a maquininha Aqui Liga Na tomada E ela fica carregando Só que você precisa contar Para dar certinho As oito horas Não é indicado Que você coloque a máquina Para carregar Sem ela ter descarregado Completamente Tá De repente Ligar a base No carregador Aí Não tô usando Boto lá Tiro Boto E utiliza a máquina Não é indicado fazer isso Ela precisa descarregar Cem por cento Para você colocar Para carregar E esperar oito horas Para carregar Cem por cento E ela vai funcionar Por míseros Que eu acho míseros 45 minutos O bacana Do carregador É que ele Ele tem Um fio bem extenso Tá Você liga Aqui E coloca A maquininha Aqui Vou mostrar Para vocês Ó Tá aqui Obrigado Você liga a maquininha Tá vendo a luz Vai ficar assim O tempo todo Se você deixar Oito horas Vai ficar A luz vermelha Se você deixar Por quarenta e oito horas Vai continuar A luzinha vermelha Então não 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 vai colocar Sua máquina Para carregar Sem contar O tempo Achando que ela Vai sinalizar Quando estiver carregada Porque pelo menos A minha Não sinaliza Queria aproveitar Inclusive Para fazer um apelo Tá Um apelo Aos fabricantes De De Maquininha Que vocês Colocassem Sinalizadores Corres de bateria De repente Uma luz vermelha Uma laranja E uma verde Para a gente saber Quando a maquininha Tá Com uma potência Grande De bateria Quando tá diminuindo Quando Está prestes A descarregar Porque honestamente Essa daqui Ela é barulhenta Quando tá Na potência Máxima E é barulhenta Quando tá Prestes A descarregar E tipo Ela fica Zzzz Morreu Não Ela não emite Nenhum sinal Tava até conversando Com o meu barbeiro Com o Jordan Sobre Sobre isso De maquininha Ele reconhece Algumas maquininhas Dele Quando elas Estão Prestes A descarregar Porque elas Diminuem A potência Diminuem O barulho O som Que elas emitem Só que Muitas dessas Maquininhas Elas não Elas continuam Barulhentas Entendeu De repente Tu tá no meio Da aparação De perdos Do corte E a maquininha Morre E aí tem que Botar pra carregar Por oito horas Pra poder Utilizá-la Novamente Então Aos fabricantes Por favor Coloquem Sei lá Na lateral Ou aqui mesmo Que mude de cor Não tô falando Só dessa daqui Mas da maioria Das maquininhas Que eu pesquisei Antes de comprar Eu percebi Que elas Não tinham Sinalizadores De potência De bateria E agora Pra finalizar O vídeo O segundo Plus Que eu prometi Pra vocês Além da dica De recarga Eu vou Tentar Dar um retoque Aqui Nesse falhado Que eu tenho Na sobrancelha Tô fazendo isso Eu não sei nem pra que Mas eu vou Arriscar Eu vou usar Esse pente Corte de precisão Eu poderia usar O outro O aparador De costeletas Só que por ele Ser maior E eu vou usar Só isso daqui Eu vou Eu vou fazer isso Tá Amigado Deus Deixa eu só ver Como é que eu faço Isso Ó É só encostar E é isso Bora ver Honestamente Eu Eu não faria isso De novo Sozinho Sem a presença De um adulto Mas A prática Né O foda É que eu tenho Que praticar Na minha Mas de longe Bem de longe Deu um retoque Agora se chegar pertinho Dá pra ver Que não Tá meio Trevoso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Beleza Quem tiver mais dúvidas Escrevam aqui embaixo Nos comentários E o pessoal Que curtiu o vídeo Deixa um like Se inscreva Todo aquele clichê Valeu Até a próxima